Oi boa tarde acabei de finalizar aqui as portas aqui era o acabamento que faltava as tampinhas de todas elas e o trilho já coloquei o trilho e escovinha aqui também em todas elas finalizei só vou faltar agora aquela tela lá de trás já já tô terminando tá bom ó E aí Vamos lá. Vamos lá.